E olha só gente, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre um tema polêmico e preocupante. Crianças que pulam etapas e se comportam como adultas. Especialistas alertam para os perigos dessa prática. A maquiagem tem feito cada vez mais sucesso com o público infantil. A Alice, de 11 anos, adora se maquiar. Ela fica horas na frente do espelho. Como eu sou cosplayer, eu gravo vídeo para a internet e eu sempre passo uma maquiagem bem básica, bem leve, para poder gravar mais vídeos. Eu visto minhas roupas, minhas fantasias, coloco minhas perucas, aí eu fico bem bonita. Todo esse contato com a maquiagem gera um alerta para os pais. A Andréia é mãe da Alice e sempre impõe limites para a menina. Eu procuro sempre comprar as maquiagens infantis, que são apropriadas para a idade dela. Então ela começou a utilizar com 10 anos, ela tem 11, só que assim, sempre mantendo, não usar diariamente. De acordo com os especialistas, há um processo no desenvolvimento das crianças que deve ser respeitado. Quando você adultiza uma criança, você compete a ela comportamentos que ela não vai conseguir fazer, porque ela não tem maturidade ainda, neurológica, maturidade emocional para agir como um adulto.